O estudante de direito Ivens Henrique da Silva, de 19 anos, foi preso em uma loja de manutenção e venda de celulares, que fica dentro de um camelódromo no centro de Goiânia. No momento em que os policiais chegaram na loja que pertence ao suspeito, ele estava desmontando um iPhone roubado. Com um rapaz que não tinha passagens pela polícia, os policiais encontraram mais de 50 aparelhos celulares, a maioria iPhones, carcaças, R$ 3.147 em dinheiro, notebooks e vários equipamentos, que eram usados para mudar códigos e configurações. A informação é que ele é um dos poucos aqui na capital capaz de desbloquear, mudar a configuração e adulterar aparelhos caros, como esse iPhone, que chega a custar quase R$ 6 mil. Na DEIC, Ives confessou que, de fato, sabia que todos os aparelhos que comprava eram produtos de crimes. Em alguns aparelhos, a polícia encontrou fotos dos donos, na memória dos celulares. Até agora, 10 vítimas procuraram a delegacia com a nota e a caixa dos aparelhos e tiveram seus celulares devolvidos. Aqui no centro de Goiânia, não é difícil encontrar pessoas vendendo aparelhos celulares, desses bem caros pela metade do preço. Na maioria das vezes, eles estão fora da caixa e também não têm nota fiscal. Mas o que parece ser um bom negócio, na verdade, pode ser uma grande dor de cabeça e um problemão. Quem compra aparelho celular sem procedência e depois descobre que, na verdade, esse celular é produto de um furto ou de um roubo, também pode responder por receptação.